De três dentes, que balão, hein? Ganhou o Alnasser, ultrapassagem, bola forte, cruzou o Mané pro gol! Gol! Do Alnasser! É da estrela do time, é do craque, Satil Mané! Quando a equipe da casa parecia gostar do jogo, tomava a iniciativa na primeira, escapado, o Alnasser chegou na roubada de bola, veja o passe em três dentes.